e a chefe para todo mundo tá todo mundo bem tá todo mundo bem é é seguinte hoje é hoje é dia que dia hoje filho hoje é dia 16 de maio terça-feira 8 horas da noite vai ser rapidinho esse vídeo aqui é só pra pra gente deixar só pra gente falar aqui o que vai acontecer amanhã amanhã é o primeiro dia do leonardo na escolinha e a escolinha vai ser é o seguinte como eu já tinha dito antes é não dá pra ele ficar o tempo integral assim é todos os dias na escola porque a lua ainda não está trabalhando oficialmente então não não é possível é apenas duas vezes por semana das nove às cinco da tarde mas amanhã como vai ser o primeiro dia é que que é isso aí é suco né esse é chá é chá amanhã como é o primeiro dia ele vai ficar apenas uma hora das nove às dez e aí sexta-feira é chá não fica muito perto vem pra cá é chá filho aí é sexta-feira dia dezenove vai ser a segunda vez aí é isso é isso é é bolinha aí aí é sexta-feira ele vai se ele conseguir almoçar direitinho ele vai ficar o dia todo ele vai ficar pela manhã se ele almoçar direitinho as professoras deixam ele e ficando o dia todo aí a semana a semana que vem ele fica de novo é quarta e sexta né os dois dias e aqui vou mostrar rapidinho o que foi necessário comprar para que pediram para levar para começo de história é para quem acompanha outros canais é de brasileiros no japão e que mostram as criancinha começando a ir para a creche na creche aqui existem vários sistemas vai de creche para creche muda é o sistema né lógico então é significa que essa creche que o leonardo vai é particular tem do governo e tem particular é particular mas não quer dizer que é a melhor lógico então a maioria das creches é que eu já vi aí os outros brasileiros mostrando as crianças indo para a escola precisa de uniforme escolar né de chapeuzinho de uniforme e nessa creche não precisa ele vai do jeito que ele tá a roupa qualquer roupa só eles pedem apenas algumas alguns acessórios e o primeiro acessório é essa essa mochilinha que tem o colchilinha aqui que tem o colchilinha aqui que tem o colchonete de dormir ó o colchonete que é do Ampaman pediram um colchonetezinho esse aqui ok e a coberta que eles colocam para dormir apesar de amanhã ele não vai precisar mas já deixa levado Amanhã vai ficar uma horinha só Não vai ter necessidade Mas se ele ficar o dia todo A partir de sexta-feira Ele vai começar a dormir Então tem isso aqui Ok, dá pra lá Que eu vou mostrar agora o que tem que precisar de mais Na verdade foi a lua Que preparou, lógico, né Mas Eu sei mais ou menos o que necessita Pediram uma Havaiana Havaiana Tem que colocar tudo, lógico Tem que tudo colocar nome, né Tá aqui, ó Kohana, Joji, Leonardo Leonardo Havaianazinha, velho Aí Havaiana Aí pediram duas caixas De lenço De pichu Duas caixas de lenço Isso aqui é lenço É, é Pediram duas Toalhinhas de Pra fazer limpeza Isso aqui é que eles limpam a mesinha deles Eles limpam o lugar onde eles fazem as coisas lá É, pano de limpeza Né, Lu? Pra limpar, né Aí ele tem Ela já vem com Um fiozinho aqui pra pendurar Deixar pendurado lá Coloca teu nomezinho aqui Olha, Lu, nome não é não, Coré? Isso que não é, né? Hum, não sei se eu escrevi Ah, acho que precisa colocar nome, né Ah, acho que precisa colocar nome, né Colocar o tigre pra dormir, é? Colocar o tigre pra dormir, é? Cobre ele então Ele vai tá com frio, né? Cobre ele Ah, você vai dormir junto com o tigre? Olha só o tigre que vai dormir Olha que cuidado que ele tem Nossa, dá beijinho nele, né? Agora canta pra ele Dorme, neném, né? Não Não vai cantar pra ele, não? Não quer Não quer? Então me dá a mochila lá Deixa eu mostrar pro pessoal lá A mochila Pega lá Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar Precisa de uma mochilazinha Aí tem que colocar o nome Bonitinho, lógico, né E Isso aqui Não pediram isso aqui não, filho Papai, não Isso aqui não pediram não Você colocou aqui dentro, né? Tá bom Deixa eu só mostrar o que tem aqui dentro Tá bom Vou só mostrar o que tem aqui dentro A água não precisa, eu sei Mas pediram aqui algumas coisinhas Bora ver o que foi que pediram aqui Por exemplo, tá no Maretecio Na verdade pediram muito mais Aqui, como ele vai ficar só uma horinha Aí pediram umas cuequinhas Lembrando que o Leonardo ainda usa fralda E ele não quer ir pro banheiro ainda Esse moleque Papai O que foi? Coloca Ele não quer ainda pro banheiro Aí Só que na creche Eles falaram que não vão colocar fralda nele Então vai pôr pra dormir, né? Canta pra eles, né, bebê? Não Aí falaram que não vão usar Não vão colocar fralda Colocou pra dormir, foi? Colocou pra dormir, né? Você não vai dormir lá do lado, não? Não Aí pediram cuequinha Essas cuequinhas, elas são Elas já são Elas têm Forro duplo aqui, né? Então o molequinho vai cagar aqui Na cuequinha lá E o problema dele Eles não usam fralda lá Aí Pijama Você quer pijama? Sim Papai O trem É trem É Pediram pijama Isso aqui É pra usar, pra trocar, né? Sim É pra trocar Essa bermudinha pra trocar E toalha, né? Papai Duas toalhas? Pai, coloca Pediram duas toalhas Olha, filho Pediram duas toalhas Pra você levar Epa Levaram Duas toalhas E dois lenços Um lenço, né? Isso aqui também Tá pra pendurar, né? Só isso aqui Por enquanto Portoriais Por enquanto é só isso A Lua guardou Tudo Uma vez do bagunçado Bom, é só isso Pelo menos eu fico sabendo O que que tem, né? Isso aqui é pra deixar registrado Pra gente ver Como foi que O comecinho Olha a obra de arte Que o molequinho fez Isso é tempo da série Olha Colocou todo mundo Pra dormir, ó Todo mundo dormindo Você vai colocar a bola Pra dormir também, filho? Sim A bola vai dormir E você não vai dormir, não? Bora cantar Pros bichinhos Coitado Bora cantar Pra eles dormirem, né? Não Não quer cantar Pra eles dormirem? Tá bom, então Então vem aqui Bora despedir do pessoal Então amanhã Vai ser o primeiro dia Chega aqui, Lúcia Senta aqui Amanhã vai ser o primeiro dia E vamos ver O que acontece Eu vou levar ele lá Com a Lua Vamos ver se ele vai chorar Ou não E pelo que eu e a Lua Conhecemos o rapaz Ele vai chorar Na hora que a gente for buscar ele Ele não vai querer vir, não Senta, Tren Senta, Tren Vem aqui, Tren Ok Bora falar com o pessoal, então Pra se inscrever no canal Pra ver Pivê Chega aí Mais um Mais um Tá bom, então Então vem cá Vem cá Ei, ei Tá bom, então Então Fica assim O rapaz está muito ocupado Como vocês viram Ele está arrumando as coisas aí De acordo Eu vou levar 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 Então aí A gente vai filmar Depois amanhã Ele indo lá na escolinha Não dá pra filmar muito Porque não pode filmar O resto da galera Que tem lá Porque tem mais Seja de probleminha Então a gente vai ficando por aqui Obrigado por ter acompanhado E vamos ver Essa Mais essa Essa história aí Da escolinha Que bicho que dá Porque tem muita história Pra contar Falou então Quem está chegando agora No canal Se inscreve no canal Por favor Dá aquele likezinho Pra ajudar a gente aí E fica com Deus Falou então galera Axé Oi Olha eu lá Tá bonitinho né É Faz coce que em mim Oi Eu vou fazer coce que em você Me dá o pecoço Me dá o pecoço Me dá o pecoço Me dá Levanta o pecoço Oi Deixa eu fazer coce que em você Não Levanta o pecoço Pecoço O que que é isso Não É o pão Ah pão É pão de queijo Ah tá Qual o seu nome Ah Um Três Não Nome Qual o teu nome Três e quatro Teu nome Qual o teu nome Não 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 Doze É Quantos anos você tem Não Um Doze Três Sério Tchau Tchau